Vou começar a gravar, gravando. Fala, Cauê, que bom te ver, mano. Obrigado por ligar a câmera. Joinha pra você. Fazia tempo que eu não te via. Quem tá entrando? Quem tá entrando? Conectando o áudio de quem? João Pedro. Fala, João. Tudo bem? Começando mais uma aula, penúltima aula do bimestre do ano. Então, dá aquele gás. Eu sei que a gente já tá de saco cheio, não aguenta mais aula online. Eu sei que vocês não aguentam mais olhar pra minha cara numa tela. Mas, vamos lá, galera. Mais uma aulinha. Partiu. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Porque semana passada, a gente continuou falando sobre a questão dos pronomes de complemento. De objeto direto e indireto, né? E a gente viu sobre os indiretos. E eu queria dar uma relembrada. Porque qual que é a ideia? A gente tem os verbos transitivos, que eles possuem complementos, né? Então, por exemplo, quando eu falo comprei comida. Essa comida é o que comprei. Então, ele é um complemento direto. Porque a ação do comprar recai diretamente sobre a coisa comprada. Digamos assim. Agora, se eu falo comprei comida para você, eu posso dizer que o para você é um complemento indireto do verbo. Porque é pra quem eu estou entregando o meu complemento direto. Tá bom? Então, basicamente isso. A diferença é que o complemento indireto, normalmente, ele é seguido por preposição. E qual que é a ideia? Então, por exemplo, se eu falo conter um segredo, um secreto, perdão. Conter um secreto a Juan. Conter um secreto, secreto é o meu complemento direto. Tá bom? Por quê? Porque a ação do verbo recai diretamente nele. É o que está sendo contado. Então, é só você perguntar para o verbo. O que contei? E aí, você vai saber que contei um segredo. Então, o segredo é o meu complemento direto. Agora, a quem contei, esse a quem, ele está me revelando o complemento indireto. Porque é como se, tipo assim, o verbo não recaísse diretamente sobre a pessoa a quem eu estou contando. Mas é pra quem eu estou entregando o meu complemento direto, que é o segredo sendo contado. Então, assim, a quem contei me vai revelar o meu complemento. É o meu complemento indireto. E aí, por exemplo, se eu quero falar de novo essa mesma informação, mas eu não quero repetir de novo aquilo que eu já mencionei, que é secreto. E a quem eu contei o secreto, que é a Juan. Eu posso falar de o le conter um secreto. Então, le conter, esse le está substituindo o complemento indireto. Ele, por substituir, ele é um pronome de objeto indireto. Agora, eu posso também substituir tanto o objeto direto quanto o objeto indireto na mesma frase, ao mesmo tempo. E aí, ficaria de o se, lo, conter. Então, eu estou revisando isso, que eu expliquei bem detalhadamente na aula passada. Então, se você não esteve, veja a gravação. Eu sei que vocês não vão ver, porque ninguém está com saco de ver a gravação. Mas, enfim, fica a dica. Então, assim, se, lo, conter. Olha só. Deixa eu anotar aqui pra vocês. Então, aqui, por exemplo. Conter um secreto a Juan. Qual que é o meu complemento direto aqui, gente? Conter um secreto a Juan. Qual que é o meu complemento direto? Ora, falem comigo. Não, eu ainda não estou perguntando, Felipe. Como eu substituo o complemento direto com o pronome? Assim, qual que é o meu complemento direto nessa oração aqui? Conter um secreto a Juan. É só perguntar pro verbo. O que contei? O que contei? Então, o que contei? O que contei, se for em espanhol? Perdão. Então, que contei? Que contei vai me revelar o complemento direto, que é secreto. Que é um secreto, no caso, né? Um secreto. Ok? Agora, se eu lhe pergunto ao verbo, a quem contei? Ele me vai... A resposta me vai revelar o complemento direto, que é a Juan. Então, assim, se vocês estão em dúvidas, perguntem pro verbo. O que contei? O que comprei? O que falei? Perguntem o que pro verbo? O que ele vai revelar é o complemento direto. Agora, se eu pergunto com a preposição a, a quem contei, para quem contei, para quem, a quem, eu vou ter aqui o meu complemento indireto. E aí, eu quero substituir, por exemplo. Substitua, na oração agora, o complemento direto com um pronombre de complemento, de objeto direto. Eu estou falando complemento, gente, mas também pode chamar de objeto, tá? Qual que é o objeto direto do verbo contar? Qual que é o objeto direto, indireto do verbo contar? Tá, mesma coisa. Então, deixa eu até mudar aqui, porque o livro fala objeto, né? Então, OD, objeto direto, OI, objeto indireto. Então, meu objeto direto, eu vou substituir com um pronombre de objeto direto. Então, lembrem, pra que que eu uso pronomes? Pra substituir nomes que já foram mencionados. Então, como que eu vou construir a oração, substituindo o objeto direto da frase, secreto, que é secreto? Lo, contê, arruano. Então, esse lo, ele é o meu pronome de objeto direto, que está substituindo o secreto. Tá? E aí, pra vocês saberem, voltem aí na lição 14, que tem a tabelinha dos pronomes de objeto direto. Me, te, lo, lá, nos, os, los, las, né? Então, no caso, secreto, ele é como se fosse na segunda pessoa, né? O segredo, eu vou usar o pronome de ele. E tá no singular, então é lo e não los. Então, se lo, contê, arruano, eu tô substituindo o secreto. Agora, se eu quero substituir só o complemento indireto, só o objeto indireto, eu vou falar assim, ó. Com le, contê, um secreto. Esse le, ele tá representando arruano. Então, vocês precisam ir na tabelinha aqui da página 101 e ver que entre pronome de objeto direto e pronome de objeto indireto, eles são iguais. Só vai mudar a segunda e, não, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Que, em vez de ser lo, vai passar a ser le, tá bom? Então, não é lo, contê, um segredo. Porque, normalmente, quando se trata de pessoas, normalmente, objeto indireto se trata de pessoas ou animais, né? Então, eu uso le, nesse caso. Lê, contê, um secreto. E esse le está substituindo um secreto. Agora, e se eu quiser substituir tanto o objeto direto, quanto o objeto indireto, ao mesmo tempo, na oração? Como é que ficaria? Professor? Oi. Tá ouvindo? Sim. É, ficaria lê, lo, contê? Então, olha só. Lê, lo, contê. Está correto a lógica. É essa a ordem. É isso mesmo. Mas o que o espanhol pensa? O que o espanhol pensa? Lê, lo, fica estranho. Porque lê, lo, é dois Ls. Parece estar repetindo o som. Quando cair nesse caso aqui, em que o objeto indireto é na terceira pessoa do singular ou plural, eu vou subir, tipo assim, e aí cai, por exemplo, com o lo ou o lá, eu vou substituir o L pelo S. C, lo, contê. Por uma questão de fonética. O sentido é o mesmo. Esse C continua substituindo a Juan. E esse lo continua substituindo secreto. Mas eu coloco C, lo, e não Lê, lo. Tá bom? Entendeu? Entendi. Então, ficaria C, lo, contê. Agora, se fosse, por exemplo, contê um secreto a ti. Contê um secreto a ti. Aqui em contê. Aí eu já mudo aqui. A ti. O pronome aqui continua sendo, o direto continua sendo secreto. E aqui mudou. O objeto indireto já não é a ti. Não é a Juan. É a ti. Então, já muda. T com T, um secreto. Nesse caso aqui, eu não mudo, né? Ficaria T, lo com T. Entendeu? Eu só vou mudar para C quando ser esse casinho de Lê, Lô, Lê, Lá. Tá bom? Lês, Lôs, Lês, Lá. Quando foram os pronomes da terceira pessoa do singular e do plural. Ele, é, de, alustê. Vamos fazer um exercíciozinho aqui juntos. Vou compartilhar aqui o livro. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício junto, que aí fixa melhor, né? Exercício 1. Exercício 1. Identifica o objeto indireto em las frases e, em seguida, reescríbela, sustituyendo los objetos indiretos por sus pronombres correspondientes. Então, vamos lá, gente. É escrito um mensaje a minha novia. Qual que é o complemento, o objeto direto? Direto. Mensaje. Acho que é assim que fala. Um mensaje. Um mensaje. É mensaje. Perfeito, exatamente. Então, o meu objeto direto é um mensaje. E qual que é o meu objeto indireto? Novia. A minha novia, né? Então, assim, que é escrito um mensaje, o objeto direto. A quem é escrito a minha novia, objeto indireto. Nesse exercício, ele só pediu para substituir o indireto. Como que ficaria a substituição? A minha novia é é dia. Então, olhando lá na tabelinha da página 101, qual que é o pronome de objeto indireto de é de a ele, os tê, não é o le? Então, assim, o que eu vou falar? Lembrando que, eu já falei isso também em aula, que em todos os casos em que eu conjugar o verbo, que não sejam aquele lá da sigla IGI, né? Aqui, ó, IGI. Lembrem disso, sempre. Que é infinitivo, gerúndio, imperativo. Com exceção desses três casos aqui, sempre que eu for substituir os objetos diretos e indiretos por um pronome, o pronome, ele vai antes do verbo. Antes. Então, nesse caso aqui, ficaria assim, ó. Lê e escrito a minha novia. Não, não. Lê e escrito um mensagem, perdão. Entenderam? Sim. Ok. Agora, se eu pedir para vocês nessa letra A substituir tanto o objeto indireto quanto o direto, como que ficaria? Aqui está o que encontrei na web. E aí, galera, como que ficaria a substituição dos dois ao mesmo tempo? Lembrando que fica tudo antes do verbo. Alguém quer arriscar? Telescrito. Como? Telescrito. Telescrito. Acho que não, porque teria que ser tu, né? É, o T de tu. Isso. A Bela falou aqui. Falou, ó, tem que usar o C. Lembra o SE? Ah, verdade. Substitui, né? Isso. Então, olha só. Qual que é o meu objeto direto? Um mensaje, né? Um mensaje, ele é da terceira pessoa do singular, porque está no singular, e é masculino. Então, vai ser lo, né? Lo. Vou substituir por lo. E a minovia, eu vou usar le. Ficaria aquele caso le lo, mas aí eu substituo selo. Selo é escrito. Gente, isso é muito importante vocês saberem, porque, olha, o espanhol, ele usa, parece algo muito formal, muito difícil, mas eu vou te falar que o espanhol informal usa muito isso. Selo é dicho, selo é dado, selo é comprado, telo é hablado, telo é entregado. Então, por aí vai, usa muito. Então, olha só, selo é escrito. Então, aqui, qual que é a dica que eu dou para vocês? Esses dois é o combo, né? Selo é como se fosse o combinho, que eu estou aqui, tanto o pronome de objeto indireto, quanto objeto direto. Sempre que eu for usar os dois ao mesmo tempo, essa é a ordem. Primeiro o indireto, depois o direto e aí depois o verbo. Só em caso de IGI, que é aquele casinho do infinitivo gerúndio imperativo, que aí vai ser o verbo mais objeto indireto mais objeto direto. Eu só pego esse combinho de dois pronomes e lanço para o final do verbo. Por exemplo, se eu falasse aqui... Escribiendo-selo. Escribiendo-selo. Porque está no gerúndio. E aí fica tudo junto. Tá bom? No verbo, no final do verbo. Escribiendo-selo. Beleza? Vamos para a letra B? B. B de bola. Vamos, que ainda tem que dar a unidade 16. B de bola. B de bola. Dijo a nosotros que no iría al curso. Então, qual é o meu objeto direto? Faz a perguntinha para o verbo. O que dijo? Oi, Bianca. Não, estou perguntando na oração ali. Qual que é o meu objeto direto do verbo? Na oração, dijo a nosotros que no iría al curso. Curso. Não, indireta é nos outros, né? Não. Beleza. Vamos por partes. Vamos lá, Bianca. Vamos por partes, amiga. Pega leve, calma. Tá bom. Assiste pelo menos a aula. A aula é só a aula passada. Assiste de tudo, não. Só a aula passada. Já vai dar um bom panorama para você. Gente, se eu quero descobrir qual que é o meu objeto direto do verbo, ou seja, o que eu estou dizendo, o que ele está dizendo? Que no iria al curso. Então, o objeto direto, o meu objeto direto é tudo isso. Que no iria al curso. Porque é o que ele está dizendo. É só você pensar assim, o que ele disse a nós que não iria ao curso. Então, o que não iria ao curso é todo esse objeto direto, que é o que ele está dizendo. Tá bom? Fica como se tudo ficasse nessa definição de objeto direto. Entendeu? Entendeu, Felipe? Pegou? Porque eu estou perguntando aqui, ó. Olha o que eu estou perguntando. Que dijo? Então, o que ele disse? Que dijo? Dijo que no iria al curso. Então, esse é o meu objeto direto. Tá? Agora, se eu pergunto ao verbo dizer, a quem dijo? A quem dijo? A nosotros. A nosotros. Então, esse é o meu objeto indireto. Então, quando eu vou, quando eu falar, por exemplo, aqui, ó. Vou substituir o meu objeto indireto. Como que ficaria? Qual que é o pronome de nosotros? Nos. Então, nos. 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 Nos dijo que nos iria al curso. Que no iria. Al curso. Perfeito. Nos dijo que no iria al curso. Aqui, nessa oração, eu só substituí o complemento, o objeto indireto, né? Entendeu? Agora, olha só. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem. Eu quero substituir somente o objeto direto. Somente o objeto direto. Que seria me, né? No caso. Não. Qual que é o meu objeto indireto? Que no iria al curso. Isso tudo é como se fosse, tipo, um objeto mesmo. Tipo, pensa assim, que eu peguei esse que no iria al curso, eu peguei o conteúdo do que ele disse e vou substituir tudo isso por um pronome. Então, vai ser o lo. Lo dijo a nosotros. Esse lo, lo dijo, está condensando nele o tudo que foi dito. Por isso que o objeto direto não seriamente vai ser só uma palavra. Um objeto mesmo. Um substantivo. Mas ele vai ser tudo aquilo que, sabe, sobre o que recai a ação. Por exemplo, nesse caso, a ação de dizer. Tudo que foi dito, eu estou substituindo por esse lo. Tudo bem? Lo dijo a nosotros. Agora, se eu quero substituir os dois ao mesmo tempo, nos lo dijo. Porque aí fica primeiro o objeto indireto, depois o objeto direto. E aí o verbo. Entenderam? Eu sei que é dificinho. Sei que é complicado. Mas tentem pegar o que eu estou tentando passar para vocês de maneira bem mastigadinha. Porque o livro, ele não explica isso. Essa forma, professor, substituída, parece muito, tipo, nos lo dijo. Parece que outra pessoa nos disse, sabe? Por isso que fica meio difícil de entender. É porque, tipo assim, no português a gente não tem... A gente não tem isso. A gente não fala desse jeito, né? Mas aqui, tipo assim, é vocês pensarem assim. Primeiro, saber quais são os complementos. Complementos não. Saber quais são os pronomes. Pronome de jo é me. De tu é te. De ele é de usted. É lo ou la. Né? No complemento direto. Objeto direto. Aí nosotros é nos. Vosotros é os. Eles é de usted. É los las. E então, por exemplo, aí eu posso já saber como que eu vou substituir. Porque nesse caso aqui é o que disse. Então, o que disse é, tipo assim, o que foi dito. Então, tá? Eu vou substituir por lo. Eu vou substituir como se fosse na segunda pessoa do singular. O que foi dito. O lo. E aí, o complemento indireto. Eu também preciso saber quais são os pronomes de objeto indireto. Que são iguais ao de objeto direto. Só mudando o el, 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 el. No plural e no singular. Que de lo e la passa a ser le. E aí eu vou mexer com as substituições. Então, o legal é vocês pegarem essas orações e irem brincando com as orações. Ah, agora eu vou substituir só o complemento direto. Qual que é o meu complemento direto? Normalmente, o complemento direto é um objeto. Pode ser pessoas, animais. Mas é bem comum que seja objeto. É muito comum a gente usar lo lá. Aí depois você vai. Ah, agora eu vou substituir só o meu complemento indireto. Para ver como fica a oração. E agora eu vou substituir os dois. Ao mesmo tempo. Para ver como que fica. Vamos lá. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer a letra. Então, como ficaria a letra. A letra B ficaria. Nos dijo que no iria. Alfonso. Porque o exercício está pedindo para substituir só o complemento indireto. Vamos lá. Expliquei a las azafatas todo lo imprescindible sobre primeiro socorro. Então, vamos lá. Agora vai, hein? Que expliquei? O que eu expliquei? Tod lo imprescindible sobre primeiro socorro. Então, o meu complemento, o meu objeto direto é tudo isso. Então, quando eu for substituir o meu objeto direto. O pronome que eu usar vai condensar nele. Vai substituir tudo isso. Então, já dá para ver que a oração fica minúscula, né? Porque substitui tudo. Tudo que foi dito. Tudo que foi explicado, na verdade. E aí, a quem expliquei? Las azafatas. A las azafatas. Isso. Aí, o meu objeto indireto vai ser essa resposta. A las azafatas. Que são aeromoças. Aqui, eu expliquei. Me dá o objeto indireto. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Eu quero substituir só o meu objeto indireto. Indireto. Como ficaria? Expliquei a... Las azafatas. Qual que é o pronome que eu vou usar para isso? Las azafatas não é édias? Las. Não é édias? Las azafatas é édias. Lá na tabelinha, vai lá na página 101. Les. Que é o... Isso. Então, les expliquei. Expliquei. E aí, todo o resto. Isso. Aí, eu coloco todo o meu objeto indireto. Les expliquei todo o lo imprescindible sobre primeiros socorros. Agora, se eu quero substituir só o meu objeto direto. É... Direto... Deixa eu ver. Acho que seria... Edios, né? Isso. Seria ele. Los, no caso. Seria no caso ele, porque é um conteúdo só que foi explicado, né? Então, lo expliquei a las azafatas. Pegaram? Estão pegando o jeito já, né? Agora, eu quero substituir os dois ao mesmo tempo. Então, ficaria... É... É... C, los... Não. C, lo expliquei. Aí, o que vocês dá pra perceber aqui? Que quando eu substituo por C, não importa se é le ou les, vai ser C. Não tem Cs. Tá bom? Senão fica... C, lo expliquei. Mesma coisa, né? É... Então, tipo assim, fica C. Tanto se for no singular, quanto se for no plural, vai ser C. Por isso que no espanhol, eu posso dizer assim, se lo expliquei a ellas. Eu posso repetir. Porque no português isso é um crime gramatical, né? Porque é uma redundância enorme. Porque você tá repetindo pronomes na oração. Mas no espanhol, justamente por eu precisar, às vezes, especificar se é plural, se é singular e pra quem eu tô contando, pra quem eu tô explicando, pra quem eu tô falando, eu posso repetir de novo pra quem. Então, se lo expliquei a ellas. Por exemplo, no espanhol, é muito comum falar assim, te amo a ti. É como se eu falasse assim... Te amo a ti. Você já falou que te... É como se eu falasse assim, te amo você. No português, isso é super errado. Mas no espanhol, isso é muito comum. E não é errado. Porque no espanhol, a gente, às vezes, repete pra especificar ainda mais a quem eu amo, pra quem eu tô falando, sobre quem eu tô falando. Mas, tipo, é uma frase curta. Mesmo assim, repete? Repete. Professor, tipo aquele exemplo... Tipo aquele exemplo que você tinha dado na última aula, sobre o presente. que você vai dar a pessoa e você especifica, né? Isso. Eu estou... É. Por exemplo, eu dei um exemplo. Eu nem lembro qual que era a oração. Calma aí. Eu deixei. Juan. Regalou, eu acho. Regalou. Vou inventar um aqui. Regalou um nalto a Maria. Então, substituindo aqui, ficaria... Juan. Lo. Regalou a Maria. Substituindo só o direto, né? Aham. Agora, eu poderia falar assim. Juan. Le. Regalou. Um nalto. Um nalto. E aí... Nossa, estou escrevendo errado, gente. Alto. Seria... Juan. Le. Regalou um nalto a Hédia. Para especificar. Então, se Juan le regalou um nalto a Hédia. Não está errado. Está bom? Uhum. Agora, eu posso falar também. Juan. Se. Lo. Regalou. A Hédia. É, ficaria a mesma coisa. É a mesma coisa. É que, nesse caso aqui, eu estou substituindo tanto o direto quanto o indireto. Belezinha, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar a aula por aqui, porque é um conteúdo muito denso, que a mente de vocês já deve estar... Assim. Taco cheio, esgotado. Vamos combinar assim. Termine esse exercício 1 e façam o 2 também, mas termine o exercício 1 nessa lógica que eu fiz com vocês. Quem que é o objeto direto? Quem que é o objeto indireto? Como ficaria se eu substituir só o direto? Como ficaria se substituir só o indireto? E como ficaria se substituir os dois? E aí vai brincando com as orações, porque aí vocês vão ficar craques e vai começar tipo a entrar na mente isso. Tá bom? Beleza. Belezinha? Galera, beijos, abraços, bom final de semana, até semana que vem. Beijo, até mais. Tchau.